Fala pessoal, tudo bem? O vídeo dessa vez é sobre pedal, é sobre bike Bora pedalar junto comigo? Vou passar por trechos de Mojiguassu, Espírito Santo do Pinhal e Itapira Tudo no interior paulista Tem subida, tem descida, tem plantação de café, tem riacho lindão com uma corredeira muito bonita Você vai pedalar junto comigo sem fazer força nenhuma Bora lá que você vai adorar Vamos lá 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 E aí, gostou do pedal? Lindo, né? A região aqui é maravilhosa e pode falar a verdade, você não cansou nadinha nesse pedal, hein? Valeu pessoal, até o próximo vídeo e um grande abraço para todo mundo. Curte o Visu!